Oi Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta terça-feira, hoje é dia 9 de novembro de 2021, a partir de agora, você aí ó, vem junto com o Nilson Araújo, olha aí, vamos lá, coloca aqui já o nosso WhatsApp para o povo participar, se você tiver reclamações, problemas aí no seu bairro, envia aqui para nós, tá bom? Então, 997-82-4426, vai compartilhando aqui o nosso programa, edição de hoje do Jornal da TV SBN, se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então tá aí, vamos lá com muitas informações aqui para você da nossa cidade, da nossa região. Olha, atenção Brasil, Piracicaba, vamos para lá, Piracicaba, veja só, três pessoas foram pegas em flagrantes, no rio Piracicaba, lá no bairro Castelinho, pescando, pois é, os mesmos estavam pescando durante o período de Piracema e foram multados em seis mil reais, os pescadores foram localizados durante patrulhamento usando uma vara telescópica e uma vara de bambu linhada. Não foram encontrados peixes com eles, mas os três aí foram autuados por pesca amadora ilegal em local e período proibido. Todo mundo sabe que no período de Piracema não se pode, é crime. E o material usado, aliás, pelos pescadores foi apreendido, né? Então tá aí, olha, é, a polícia autuando esses infratores. Festa de aniversário com uma morte, foi um acidente de trânsito. Olha, isso me lembrou muito bem o que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, lá no bairro Molon. O cara estava embriagado e invadiu lá a lanchonete, era uma pastelaria, né? No bairro Molon e acabou matando até, inclusive, um pastor, um pastor que tinha acabado de sair da igreja. Lá em Sumaré não foi diferente? Veja só, é, um grupo de amigos estavam ali no Jardim Lucélia, é, comemorando uma festa de aniversário. E um homem de 36 anos acabou morrendo. Ele foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu. O fato ocorreu por volta das 18h30, ali no cruzamento das ruas Argentina e Estados Unidos. Olha o rapaz, é, um homem de 36 anos. No local, estava ocorrendo essa festa de aniversário, cerca ali de 50 convidados, eles estavam com as mesas, cadeiras ali na calçada, quando um veículo, é, é, colidiu contra, é, contra eles, né? E derrubou uma árvore. Além da vítima fatal, a, a motorista, né? A que estava embriagada, supostamente embriagada, é, é, ela teria atropelado outras, é, cinco pessoas. Esse homem aí, olha, ele foi atingido, né? E não resistiu. Ele era casado, o pai de quatro filhos. Leandro Alves, era irmão do aniversariante. Ele estava lá, tá aí, ó, Leandro, né? Esse é o Leandro. Estava comemorando o aniversário do irmão e aconteceu essa tragédia. Pode voltar pra gente. Olha, é uma tragédia que falar pra você, tem que ser responsabilizado, né? A pessoa que fez isso, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que não pode. É, 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 álcool e, é, e direção, direção e álcool não combina, não combina. Que a justiça seja feita, né? Que a justiça, é, é, não fale nesse sentido. Sabe aquele caso que ocorreu aqui na madrugada, nesse final de semana, né? Onde dez pessoas invadiram uma loja de motos, levaram lá seis, né? É, oito veículos, foram recuperados alguns ali no, no bairro Molon, na Rondoníquel. Pois bem, dois suspeitos, é, maiores de idade participaram desse crime e eles foram, é, é, soltos, né? Liberdade provisória, né? Roubaram lá, supostamente, são suspeitos de roubarem essas motos na madrugada de domingo e eles foram soltos na tarde de ontem, é, um tem vinte e quatro anos e o outro tem trinta anos. É, levaram motos, levaram lá capacetes, skate elétrico, né? E agora eles vão responder em liberdade. É, tá aí, tá aí, olha, é, o momento que eles invadiram essa loja com uma marreta, destruíram a porta de blindex e veja, ó, tem dez pessoas, dez indivíduos, ó, como é que eles, é, eles ficam ali no sufoco, né? Eles ficam lá alvoroçados, tentando sair, a moto é pesada, um tenta ligar ali, tá vendo? Olha aí, e um vai saindo e o outro já vai atrás, outro pega o capacete, leva skate elétrico, olha aí, motos, ainda tem algumas para serem localizadas, mas tiveram apreensões aí, a localização de algumas que foram, inclusive, já devolvidas aí ao proprietário de uma loja de motos aqui na Avenida Iacanga, em Americana. Olha, e hoje é o dia de solidariedade, a campanha de doação de sangue que vai até ao meio-dia, ainda dá tempo, tá bom? Dá tempo de você ir lá e fazer a sua boa ação, a sua solidariedade. Campanha de doação de sangue começou às nove horas da manhã, lá no Lions Club Centro, na Rua dos Antúrios 96, no Jardim Dulce, né? No ato da doação, é necessário apresentar um documento, um foto e também estar dentro dos requisitos, né? Alguns requisitos que devem ser seguidos. Por exemplo, não devem comparecer doadores que apresentem algum sintoma de gripe ou resfriado e não é permitido também levar crianças ou se você, de repente, fumou, né? Duas horas antes, não pode também. Então, há pessoas aí, hábitas de 16 a 69 anos, 16, 17, tem que ter a permissão dos responsáveis. E também é necessário não ter o comportamento de risco de doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas pelo sangue, tá bom? É a última campanha do ano, hein? Última campanha do ano. Apoio do município, apoio das pastorais da saúde aqui de Santa Bárbara, dos Lions Clube Pérola Centro. Parabéns a todos os envolvidos, tá bom? Tá aí. Ah, e o importante é você evitar alimentos gordurosos, tipo queijo, manteiga, tá? Evite esses alimentos gordurosos quatro horas antes que antecedem a doação de sangue, tá? Isso, doi sangue, doi vida. Eu sou doador de sangue também, viu? Eu sou, né? Obrigado pelo carinho, meu povo, meu povo querido. Obrigado pela audiência. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta. Lembrando que daqui a pouco, às 11 horas da manhã, nós estaremos ao vivo com o programa Espaço Aberto, o programa do povo também, pelo rádio, pela Brasil AM 690. Continue acompanhando aqui as notícias do portal SB Notícias, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!